Mitos e verdades sobre o Anadem Cash. Tratamentos médicos estão disponíveis para o financiamento com o Anadem Cash? Verdade! Estão inclusas consultas e exames realizadas nas instituições de saúde credenciadas, cirurgias gerais e plásticas, procedimentos odontológicos, qualquer tratamento médico, procedimentos estéticos, entre outros. A maioria dos cadastros feitos no Anadem Cash são negados por limite baixo no cartão? Mito! A aprovação depende de uma análise cuidadosa, que combina várias informações, como o perfil de cada cliente, seu histórico de bom pagador, sua renda e mais. Com isso, é possível calcular qual é o valor mais adequado para a solicitação do seu paciente. Associados à Anadem não pagam a taxa de adesão? Verdade! Além da taxa de adesão, associados da maior rede de blindagem profissional do Brasil estão isentos da mensalidade por 12 meses. Quer saber mais? Acesse web.anadem.org.br barra cash e cadastre-se para entrarmos em contato.